A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tu é mesmo doida mulher, hum Eu acho que eu vou precisar botar grados nas portas e nas janelas do tapiri Dois malucos se casando Posso cumprimentar o noivo? Oh, Rafa, que alegria em te ver, rapaz Voltaste pra capital? Não, eu continuo no interior, eu só vim pra buscar numerário Bom, eu estava no banco quando a dona Andréia telefonou Isso foi ótimo, rapaz Quando voltar, poderei dizer a Isabel que te vi, que nos falamos E ela como vai? Bem, 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 ganha umas roupas, mas tá mais bonitinha Mas você tá alinhada, hein, cabocão? É, no emprego que estou, as roupas são muito importantes Já chegaste, gerente? Ah, estou muito longe disso Mas já cheguei a ajudante de contador Parabéns Ah, não imaginas como fico feliz com a notícia Bom, e eu devo te agradecer, Luiz Ah, que isso, a mim? Só, você não deve nada Bom, foste tu que me botaste em contato com a dona Andréia E ela me ajudou muito Não só arrumando um emprego, mas como amiga, me animando Ela é uma mulher como poucas, Luiz Merece ser feliz Farei tudo pra isso Voltas pra São Paulo? Não, não, não Ela é que vai comigo pro Seringal, né? Olha, a dona Andréia não existe E... Onde é que ela tá, hein? Eu ainda não a vi É, está no quarto atendendo minha sogra A velha, quando viu a filha abraçada comigo Eu, mestre das roupas Ha, teve um troço, rapaz Vai lá que se acalma Quando será o casamento? Será aqui mesmo? Não, não, não A Andréia queria, mas eu não concordei Eu me sinto um estrangeiro na terra em que nasci, Rafa Vou me casar lá mesmo, no Amazonas Numa igreja pequenininha, com gente simples assistindo E tendo meus verdadeiros amigos à minha volta Se puder, eu gostaria de te ver lá, hein, rapaz? É, eu gostaria muito, mas infelizmente eu não posso interromper os estudos E falta muito pra te formar? Dois anos ainda Ah, e muito? Tu é jovem, isso passa depressa Ah, o meu receio é que a Isabel não me espere Ela vai esperar, vai Te ama, rapaz Ah, deve ser um convidado que vem atrasado Com licença Ah, ela foi atender a porta Ah, é? Está bem, doutor Não, eu compreendo, está muito bem Não, 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 pelo amor Vamos desligar a vitrola Vamos desligar a vitrola O que foi, Andréia? Ah, o síndico veio reclamar Quase onze horas e a reunião devia ter terminado às dez Desculpem, meus amigos, mas a festa acabou Os vizinhos estão reclamando Prédio de apartamento é assim mesmo A gente compra o apartamento e não é dona de nada Precisa obedecer horários, como no colégio Não pode ter animais É por isso que eu amo tanto o lugar onde eu estou Lá o vizinho mais próximo mora a quilômetros de distância E ninguém reclama Vai chegando, entrando, dançando Que tal agarrarmos esse síndico chato e botar para dançar no meio da sala, hein? Não, não, senhor Nada disso, nada disso, querido A festa acabou Para mim, agora que estava começando Pessoal Olha, o síndico manda e nós obedecemos Mas que tal uma rodada de cachaça antes de se retirar, hein? E é com o tipo desse que André vai se casar Ô, senhor ordinário Não, por favor, ô Ah, que isso, Léo, não ligue Ele deve estar bêbido Não estrague a noite mais bonita de minha vida Descansa, né? Descansa, eu não vou brigar, não Tá vendo, Rafa? Cafajeste desse é convidado Come, bebe e ainda fala mal de quem o convidou É um hipócrita, né? Mas tu não vais brigar, não é mesmo, Luís? Não, não, não vai, não, não vai, não Eu vou pedir esse malcriado que saia de minha casa Olha, deixa comigo, eu vou levá-lo lá pra fora Sem briga e sem escândalo É, ô, amigo Quer fazer o favor de me acompanhar? É, Brown, Adé Até o elevador Pronto, dona Andréia O sujeito já desceu Mas você não o agrediu Claro que não Eu só dei um empurrãozinho E ele caiu dormindo no elevador Os outros passageiros vão ver o bêbado Irão chamar o porteiro E a gente arranja um táxi pra ele, né? Muito obrigado, Rafa Mas o que foi que você disse Pra que ele não armasse barulho? Olha, eu espetei o dedo aqui Lá nele, né? E falei que era um canivete Por quê? Que ideia! Olha, bem, agora eu vou indo Que amanhã eu tenho que me levantar cedo Bom, ainda uma vez Muitas felicidades, hein? Obrigado Olha, eu gostaria que fosse assistir Nosso casamento, Rafa Olha, eu acho que Não vão esperar até que eu possa fazer essa viagem Bom, boa noite, amigos Boa noite Oi, Luiz Que surpresa Pra onde vai? É, lá para o meu seringal Estou chegando de São Paulo E fiz uma parada aqui pra falar com a Cris Ela está? Olá, Luiz Oh, querida Trouxe algum recado do seu Chico? Não, não, não Que ainda não ouvi Eu estou chegando de São Paulo E trago um recado de Andréia Ah, esteve com a Andréia? Sim Ficamos noivos Ah, essa notícia é ótima E quando é que vai ser o casamento? Em maio Estão mesmo com pressa Não, mas será apenas o tempo para correr os papéis Andréia vai preparar a bagagem Ah, então ela vai se mudar pra cá? Vai, vai Ficará no barracão do Beto até o dia do casamento Ah, sim Ele e a Delúcio serão os padrinhos no religioso Muito bem E tu, Cris Irás com o teu servidor de testemunha no civil É o recado que ela mandou Será um grande prazer E teus padrinhos, Luiz? É, no civil Essa menina bonita E humildinho, né? E eu? Sim, você aceita Para a cerimônia religiosa convidarei o Sr. Chico A Dona Zefa Meu pai é minha mãe? É A mãe vai querer que tu convide outro Alegando que não tem um vestido bom Não, deixa isso comigo E agora uma notícia que te interessa muito, viu? Eu estive com o Rafa É, mandou um punhado de saudades Um abraço e muitos beijos Mas eu me contento só em dar o abraço Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Parece criança, Chico Foi convidado pra padrinho Aluí Logo aceitou Mas claro Se ele quer reunir os amigos, né? Mas tu não pensou em mim? Como é que eu vou amadrinhar esse casamento com tanta gente importante E eu ser um vestido miozinho? Pode deixar Nossa, um ano que vem o regatão deve estar chegando por essas bandas Tu compra umas braças de pano e faz o vestido, mulher Hum Tu vê as coisas muito fáceis, Chico Eu vou precisar de sapato Tu também vai precisar de uma roupa nova E a gente tem que dar um presente Ah, Zéfa O menino Luiz já disse que não quer presente Basta um abraço Olha, com tanta gente importante pra convidar Foi logo que você lembra da gente Porque não é um incrato E os padrinhos da Andréia? Não Ela mandou convidar o Beto com a Delurte Isso no padre, né? No juí vai ser a Zabé mais humildinho Imagina como o caboclo vai ficar cheio de empáfia Ainda bem que ele não tem mais aquele coletinho de rabo Nem a cartola, né? Tu aceitaste, meu tio? Minha nossa senhora não havia de aceitar Mas tô com um problema, né? A roupa Não se preocupe com isso, miudinho O Luiz já nos avisou pra não fazermos roupa Que deseja um casamento mais simples possível É bom, mas mesmo que seja assim Terei que fazer alguma despesa Beto A Jurema está sem roupa A Danadinha está espichando E logo os vestidos estão curtos demais Ah, eu logo sabia Eu sabia que sem despesa não ficavam Um bonito vestido para Jurema Um terninho pro Robertinho Ele tem muita roupa de luz E depois ele só vai assistir Não, que eu vou falar com a Andréia Se ela aceitar o Robertinho e a Jurema Vão carregar as alianças Ainda bem que a Luísa está engatinhando Ah, mas há de ter uma camisola nova E bem bonita Tá vendo? Tá vendo, miudinho? O maluco se casa E nós é que temos que nos virar pra ajudá-lo Agora que chegaste, Andréia Vamos acertar as coisas Se os teus parentes vierem Precisamos ter onde hospedá-los Nada de preocupações, Delurtes Que não virão E tu, Andréia? Estás mesmo disposta a enfrentar uma vida Como esta que estou levando? Eu já me decidi E se Deus quiser Espero ser tão feliz Como você, Delurtes Meu marido Meus filhos E será que a felicidade é isso? Você não se sente feliz? É, até agora nunca indaguei Mas ouvindo-te falar Eu vejo que eu sou realmente feliz O Beto me adora Eu não trocaria a alegria de ser mãe Por coisa alguma deste mundo É, tens razão Eu sou feliz Benço, mãe Sua benção, pai Eu te abenço Tu vem pra ficar, Zobel? Não, senhora Vim pro casamento Depois eu volto pra ficar com a Cris Tu tá gostando de lá, menina? Ai, muito, pai Ela é exigente Quer tudo em ordem Mas é muito boa Que faz tofé no cabelo, Zobel A Cris tá me ensinando A cuidar dos cabelos Mas ontem me levou Numa cabeleireira Pra fazer um penteado É, não sei pra onde vão Com essas modas, não Tu aprende uma porção de luz E depois, quando voltar pra cá Vai querer ficar no bem bom Só se olhando no espelho E se pintando Não vai ter esse perigo, não, pai Que lá com a Cris Eu tenho o dia todo tomado De manhã eu estudo Depois do almoço Cuido de minha roupa À tarde eu novamente estudo E até depois do jantar A gente fica se distraindo Com bordado, crochê Ela tá me ensinando Trabalhos manuais Ué, e pra que tudo isso E tu vai se casar? Se casar com o Rafa E ele tiver bem de vida Tu vai ter empregado E não precisa nada disso Precisa sim, homem Que ela vai ter que governar a casa E quem não sabe fazer Não sabe mandar Tá bom Mas se não se casar com o Rafa Casar com um seringueiro Que nem eu Pra que tanto luxo? Saber não é luxo, pai Ô mãe A senhora já preparou o vestido Pro casamento? Eu A senhora vai ser a madrinha, né? A minha filha A de Lourdes me deu um vestido dela Carre novo Mas tá um pouco folgada na cintura É? É Eu já comprei um carrinho de linha Da mesma cor da fazenda Sim Mas eu sou desajeitada, né? Pois vamos ver Isso que eu dou um jeito Tu? É A Cris me deu um vestido dela E eu recortei, costurei Fiz tudo E a reforma ficou muito boa, sabe? Fiz sozinha Bom, quer dizer, isso é, né? A Cris me explicando como eu devia fazer Então, gente Então O que estão esperando? O casamento é a minha, minha gente E vai ser na cidade? Não, não O padre vem aqui Ah O cumpadre Téo vai buscar ele E vai levar ele de volta Sim, sim Vai trazer o homem do cartório também Vai haver festa? Mas claro que vai haver E o Beto faz questão que seja do barracão Que foi construído pra ser o clube do seringueiro Bom E a minha alma e vem pra cá É daqui que ele vai sair pro casório Então A noiva ainda não tá pronta, não? O Luís já deve estar nervoso de tanto esperar É só um instante, Beto E te acalme Que o noivo não vai fugir, não Era só o que faltava O que foi, Beto? Ó, Dilu Tu não escutou, não? Não escutou trovejar, não? Vem aí um pé d'água daqueles E não deu pra cair, não, Vi Ah, essa não O barracão no bojo da mata Ô, Beto, olha Tu precisa botar uma coberta na canoa Ava agora, em cima da hora A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Darçado e Coragem Obrigado.